Olá, sejam bem-vindos ao canal Gabinete de Tecnologia. Dando continuidade a essa série de vídeos referentes à plataforma de desenvolvimento Raspberry Pi Pico, neste vídeo será tratado do tema Qual a forma segura de se energizar a placa de desenvolvimento do Raspberry Pi Pico? Se você está interessado neste assunto, fique conosco, descobriremos juntos como realizar este procedimento. Neste vídeo é apresentado as possíveis maneiras de alimentação da placa do Raspberry Pi Pico. Mostraremos didaticamente todo o circuito eletrônico responsável pela energização do mesmo. Vários exemplos de formas de alimentação são apresentados. O modo tradicional de se alimentar este tipo de placa é utilizando o seu conector micro-USB. Nesta animação é mostrado como se faz isto utilizando um carregador portátil. Tanto o barramento V-Bus como o V-Sys são alimentados e, portanto, uma saída de 3,3 volts é oferecida ao sistema. Aqui está um exemplo de como energizar o sistema utilizando um power bank. Para tanto, basta fazer as conexões com o cabo USB. Neste caso, como podemos perceber, basta acionar o interruptor do carregador portátil que o sistema estará automaticamente energizado. Agora, e se a porta USB não for utilizada para alimentação? Bom, aqui está o diferencial desta placa de desenvolvimento. Ela permite que o sistema seja alimentado de forma segura, utilizando para isso a entrada V-Sys. A entrada V-Sys está associada ao pino 39 da placa do Raspberry Pi Pi Pico. Neste tipo de conexão, é extremamente seguro utilizar qualquer fonte de alimentação DC na faixa de 1,8 a 5,5 volts. Para tanto, é necessário interligar o negativo da fonte a qualquer um GND da placa e o positivo da fonte ao pino 39 da placa. Para uma melhor compreensão do projeto de alimentação da placa do Raspberry Pi Pi, vamos estudar o esquemático da mesma. Iniciamos dando uma olhada nos pinos da placa. No pino 40 está associado o V-Bus. O V-Bus é a entrada de 5 volts da porta micro USB e ela alimentará um diodo short para gerar a tensão V-Sys. V-Sys é a tensão de entrada do sistema principal e alimenta o chip RT-6150, que gera uma saída fixa de 3,3 volts para o microcontrolador, no nosso caso, o RP-2040. GND são as conexões de referência do nosso sistema. 3V3 Enable é o pino que permite habilitar ou desabilitar a saída de tensão de 3,3 volts. Isso pode ser implementado adicionando uma chave interligada ao GND. Uma vez que esta chave seja acionada, imediatamente a saída de 3V3 será desativada. Pino de 3V3 é a tensão de saída que alimenta tanto o microcontrolador da placa como os circuitos externos à mesma. Vamos agora analisar o coração desta estrutura de alimentação. O chip RT-6150, fonte de alimentação comutada ou SMPS. Ele é um conversor Book Boost. Como o nome indica, pode alternar perfeitamente do modo Book para o modo Boost. E, portanto, pode manter uma tensão de saída de 3,3 volts para uma ampla gama de tensões de entrada. 1,8 volts até 5,5 volts. O que permite muita flexibilidade na escolha da fonte de alimentação. Componentes complementares ao RT-6150. O indutor. Aqui é utilizado o indutor de 2,2 micro-N. O diodo de proteção SHOT. O capacitor C1 e o capacitor C2. Aqui utilizados como filtro. Eles são de 47 microfarads. O resistor R2, de 100 kOhms, é responsável por manter habilitado o chip RT-6150. GPIO-23, controla o pino PS do chip. Ele é responsável pela economia de energia do sistema. GPIO-24 tem a finalidade de monitorar a existência do sinal V-Bus. Deste modo, é possível que o microcontrolador identifique se há uma fonte ou não alimentando a placa via V-Bus. Vamos alimentar agora o sistema utilizando pires ou baterias. Inicialmente, vamos utilizar uma bateria de íon de lítio de 3,7 volts nominal. Ela completamente carregada vai dar em torno de 4, 4,1 volts. Então, vamos ver como é que nós podemos fazer isso aqui. Eu tenho aqui o terminal negativo da bateria. Vou ligar no meu barramento comum aqui. Liguei lá no meu barramento comum. E o outro pininho, que é o positivo da bateria. Eu vou ligar aqui no meu pino 39. Veja aqui, uma vez que eu liguei, meu Raspberry Pi Pico já está alimentado. Agora, eu vou utilizar duas pilhas comuns AA, 2As. Duas pilhas comuns 2As, que vai dar em torno de 3 volts. E vamos utilizar aqui para nós fazermos a alimentação do nosso sistema. Comum, no barramento comum. Vou ligar aqui o VCC no pino 39, V6. Está lá alimentando. Vou pegar aqui um multímetro. E com o multímetro, eu vou fazer a medição também. Olha lá a entrada. 3,19 volts. 3,2. Alimentado completamente. Circuito funcionando. E se a porta USB for utilizada? Neste caso, é imprescindível que façamos o uso de um diodo externo de proteção. Com ele, é possível utilizar com segurança as duas alimentações ao mesmo tempo. Observe que não é possível que a corrente do carregador USB sobrecarregue a fonte externa. Da mesma forma, não é possível que a fonte externa sobrecarregue a fonte USB. Por hoje, é só. Até!